Música Queridos e minhas queridas, como estão vocês? Tudo bem? Comigo está mil maravilhas e eu estou aqui hoje apenas para fazer um agradecimento a todos vocês que contribuíram para que eu chegasse aos 100 inscritos Estou muito feliz gente, o Youtube me parabenizou, mandou uma mensagem no Tweet me parabenizando pelos mais de 100 inscritos no canal Gente, isso para mim é uma vitória, certo? Eu estou emocionada e eu vim aqui e não poderia deixar de passar para vocês essa emoção Eu só tenho a agradecer as pessoas que fazem parte dessa família da GoOliver Então eu quero deixar aqui o meu abraço, o meu apreço e que vocês permaneçam no meu canal e cada dia mais me ajudem a chegar no patamar mais alto que o Youtube pede Então eu agradeço a vocês de coração Um beijo Obrigado família, obrigado amigos Obrigado os amigos que construí Então façam parte dessa história Não deixem de compartilhar Rumo aos 500, 200, 300, 400, 1000 e quantos mil Deus permitir o crescimento do meu canal Sou muito grata a Deus, muito grata a vocês Um beijo e vamos que vamos Tchau Tchau Tchau